Vamos cantar com os corações apaixonados Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Quem eu tanto amei na vida dos meus braços se afastou Foi pra uma terra distante e para mim não mais voltou Meu coração tem a calma para o que der e vier Vamos sentir alegria e esquecer essa mulher Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Coração apaixonado atenta ao pedido meu Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Não chores coração porque ela me esqueceu Não chores coração porque ela me esqueceu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Vamos fazer de conta que o passado já morreu Legenda Adriana Zanotto